A higienização das mãos deve seguir os seguintes passos. Retire a dor nos compulseiras, relógio e anéis e molhe as mãos. Coloque aproximadamente de 2 a 3 ml de sabão líquido nas mãos e ensaboe as palmas. O dorso das mãos. Os espaços interdigitais. E o dorso dos dedos. Após, ensaboe os polegares. As polpas digitais. E os punhos. Para enxaguar, evite o contato das mãos com a torneira e faça na direção das mãos para os punhos. Para secá-las, utilize papel toalha descartável, que também pode auxiliar no fechamento da torneira. Realize o descarte em recipiente adequado. sobre a torneira e fecha na esquerda. Obrigado.